Fiz ó, fazendo o soldo aí, fazendo o soldo aí com o cano PVC, a chuva não escurei dentro de casa, aqui a chuva de vento entra pra indicar na janela, aí eu comecei a fazer o soldo agora com o cano de PVC, aí pronto, aí tem um guardaço vazio que eu fiz aí, só pra fazer a técnica, a chuva aqui tá pegando forte aqui em Pernambuco, aqui ó, vai ter barreira deslizando por aí ó, isso aqui tudo é barreira, é um barreirão isso aí ó, é um barreirão, tem barreira por aqui, porque o tomo tá botando lona aqui, deslizando barreira, vai ter muito incidente aqui, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, e o vídeo até o fim, pra ajudar as horas, e é isso aí pessoal, descendo o lixo, ó, na última vez a água transbordou, transbordou, ela vem muita água, muita pressão lá de cima, transborda, tá aí ó, pressão, tá aí pessoal, deixa o like, e até o fim, fica no canal.